Cara, o bagulho aqui é que a gente foi muito rolada na mecânica agora, GG. Puta que pariu, velho. GG, GG. Ai, cara. Cara, tá acontecendo o que sempre acontece, mano. Tá acontecendo o que sempre acontece. Não tem time ruim, não me levem a mal. Não tem time ruim no MSI, são os melhores do mundo. Fato. São os melhores do mundo, isso é fato. Mas a gente ganha, não é o melhor, né, o melhor é a RNG. Mas a gente ganha do time que, na teoria, não é pra ganhar. E o time que é o mais fácil, a gente trola. Por sei lá, velho, por várias coisas que a gente viu no jogo. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, velho. Levanta aí, Guigo, caralho. Levanta, cumprimenta o direito, porra. Brincadeira, pô. Tá sentado, caralho. Levanta. Pô, esse menino já é puto, velho. Tá sentado pra cumprimentar. Mano, eu vou mandar a Cal. Vou mandar a True. Posso mandar a True? True da True. Não quero botar a culpa em ninguém. Mas, mano, o Guigo, nessas horas, ele tem que gritar e falar. Seus filhos da puta. Seus filhos da puta. Sai daí, velho. Sai daí. Eu que vou carregar essa porra. Não dá engage, gravitar. Seu nóia do caralho. Deixa eu te carregar, arrombado. Sai dessa porra. Ele tem que botar a responsa, velho. Ele tem que chamar a responsa nessas horas. Não dá, velho. Muito troll, cara. Muito troll. Mano, era muito fácil de ganhar isso. Era fácil, era fácil, rapaziada. Era fácil. Depois que o Erauto foi bot, que eles pegaram a Nib, o jogo tinha acabado. Tinha acabado, hein. Ioda. Será que é possível ter 100% de winrate no MSI? Conhece alguém tão bom assim? Esse cara até tem chance. Esse cara até tem chance, meu mano. É, o único cara que ficou 100% de winrate no MSI fui eu. Se eu não me engano. Sem querer ser desumilde, né? Eu nunca perdi no MSI. Os jogos que eu joguei, eu ganhei. Fui campeão? Não fui. Mas 100% de winrate eu tenho. Esses turcos passaram a fome na minha mão. Nunca viram uma caçopéia tão chitada. Sem querer farpar, óbvio. Era só ult e flash na cabeça. Mano, o Gingo deve ter ficado muito, mas muito. Putácio, com esse game, deve estar distribuindo pescotapa no MSI. Não, mas o Gingo também tem culpa. Mano, esse é um bagulho, irmão. Que é um bagulho de time, tá ligado? É um bagulho de time. Não é só ele que... Não é só o Gravitar. Se for botar numa sequência de culpa... Tá, beleza. O Gravitar tá em primeiro. Mas não existe isso, tá ligado? Beleza, o Gravitar trollou, trollou. Mas, mano, essa hora o Gingo tem que levantar a voz, mano. Pra esta farmada, fim de ano a gente vai lá buscar o resto. Ele tem que levantar a voz, velho. Ele tem que falar assim, mano, ó, sai daí seus arrombados. Deixa eu puxar isso aqui. Ele já tava trolando já que tá lá. Não tem essa de tipo, ó, o Gingo tá puto com os caras porque ele foi afundado. Mano, não é assim que funciona num time, velho. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, velho. Nunca foi, nunca vai ser. Se você acha que é assim, você não sabe jogar em time. E tem muito brasileiro que faz isso, by the way. By the way. Cara, mas, porra, eu fico triste com isso, mano. Eu fico triste, tá ligado? Não foi que a gente passeia os turcos jogaram bem. É isso que me deixa puto, velho. Tipo, mano, é que a Arix é inconstante, cara. A gente jogou, mano, a gente fez um jogo muito da hora ontem, velho. E hoje parecia, sei lá, os mestres aqui do meu time. Parecia o Bafinho de Jontex, velho. Junto com o Kenzie Adocicado e o Gustalec da hora. Se botar esses caras lá no jogo, vai dar igual. A gente vai fazer umas play e vai trollar e vai perder. É a mesma coisa. É isso que eu fico puto, velho. É por isso que eu não faço radinho nessa porra, velho. Eu fico puto, velho. Fico puto. Tipo, ah, não foi tipo, caralho, os caras é brabo, os turcos. Olha esses caras. Não, mano. Apareceu o Patatinho e o Patatá, velho. Botar o Matilda lá de Kha'Zix, o cara vai matilar os caras, vai trollar e vai perder o jogo. É a mesma coisa, velho. O próprio Matilda confirmou. Ele falou true. É isso que eu fico pistola, velho. É isso que eu fico pistola, cara. Mano, os caras fizeram uma play no macro só. Aí a gente tava tomando outplay no macro em tudo. Uma play que a gente foi, que a gente fez. Pega Macumba, pega Macumba, a LL em derrota de Albrugado. Uma play que a gente fez no bote do Arauto, o jogo tinha acabado, velho. A partir do próximo campeonato, eu só assisto o primeiro jogo, que é quando o Brasil ganha. O resto é só decepção. Tá achando a Messai? Cara, eu tava confiante que a gente ia fazer 2-0, velho. Porque os turcos eram o único time que eu achava que a Red ia conseguir vencer convisentemente inicialmente, né? E essa derrota coloca a gente em uma posição bem delicada quando era pra gente estar em uma posição confortável numa partida que a gente poderia muito bem ter vencido, bota a fé. É isso. Pô, o jogo foi foda, velho. Pô, eu fiquei triste, velho. Sério mesmo? Acho que eu fiquei mais triste pela derrota do que pelo dinheiro, velho. Perdi mil reais na Red, mas... Eu acho que foi a forma que perdemos, né? Mano, foi o que eu falei, velho. É só imaginar que a Red tá 1-1. Não importa pra quem ganhou e pra quem perdeu. É só hipoteticamente falando, a gente ganhou dos turcos e perdeu pra PSG, que era esperado.